Oi gente, Roberta Rilo Bíscaro aqui. A minissérie finlandesa em seis capítulos, Man in Room 301, eu estou dando o título internacional em inglês, Homem no Quarto 301, ela é bem corajosa porque ela evita aqueles diálogos ou aquelas informações que a gente chama no roteiro de exposição, aquelas mais óbvias que sem elas o telespectador não consegue logo de imediato entender ou mergulhar na história. Corajosa porque são dois eixos temporais, 2007 e 2019, com a mesma família e a gente já cai direto nisso, sem aviso e sem estar preparado. Então, o primeiro capítulo é basicamente utilizado pelo espectador para se acostumar a isso. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem até sobre vestibular, literatura para vestibular, tem bastante coisa. Então, se vocês gostarem, eu agradeço a divulgação. Começa com algumas pessoas andando na mata, na Finlândia. É o verão, eles estão comemorando o Midsommar, solstice de verão. E aí, então, tem um disparo de rifle. Tem um tiozinho, um menininho e tal. Depois, a gente descobre que... Isso é 2007. Depois, em 2019, a gente vê alguém visitando um túmulo e a gente descobre que o menininho, o bebezinho Tommy, que estava vivinho em 2007, não está vivo em 2019. O Tommy era uma criancinha, nenenzinha. Dois anos, sei lá. E, então, aí, o que vai acontecendo? Nos dois eixos temporais, a gente vai vendo a mesma família, em 2007, quando acontece isso, em 2019, quando parte dessa família vai de férias para Grécia, só que uma parte dela fica em Helsinki, algumas meninas e tal. E, paralelo a isso, a gente tem... Porque o foco central é na família, tá? O que já é complicadinho no começo, porque, claro, as pessoas em 12 anos mudam, envelhecem, mudam penteado. Então, por isso que eu falei que o primeiro capítulo é de aclimatação. Fora isso, tem um menininho, que horrível, ridículo, que é o Elias Lepó, que é o menininho que estava segurando a arma no começo e que tem... Ele é um menino rebelde. Ele tem razões para ser. Mas é aqueles meninos que estão com raiva do mundo. Difícil a gente simpatizar com eles. Com ele. E que fica lá. Ele sabe todos os segredos daquela família. Ele invade a casa de campo deles, dessa família, e vê coisas. Então, ele é um suspeito, assim, para o crime, né? Bom, e em 2019, enquanto essa família está na Grécia, tem um cara que se hospedou no quarto 301 e que tem o mesmo tipo de cabelo desse Elias, né? De 12 anos antes, a mesma cor e tal. Então, a série, ela fica assim. Será que esse cara no quarto 301 é o Elias Lepó, que está querendo se vingar? Mas o que está acontecendo? Essa família tem segredos. Vão sendo descobertos. É um drama e suspense psicológico ao mesmo tempo, tá? Porque pode ser também que o que esteja acontecendo não seja culpa desse cara do quarto 301. Porque as meninas, duas irmãs do Tommy, que agora são adolescentes, ficaram em Helsinki, elas estão com dois namoradinhos. E um dos namoradinhos chama... O apenido dele é Elu. Muito parecido com Elias, será? E tem a outra que tem o namorado que é o Doniel. Que ele é bacana, mas estranho. Sabe, dá uns olhares, assim. Será que algum deles é o Elias Lepó? Será que nenhum deles é? E quem será que matou o Tommy? Será que foi... Então, os seis capítulos conseguem manter esse suspense. Até que a gente vai ter uma resolução. É uma minissérie, então ela tem fim. Tem algumas marmeladas, como toda minissérie, né? Falei, nossa, voos Grécia... A Grécia-Finlândia, então certamente Atenas-Helsinki, parece ponte aérea, né? Ah, vou para Grécia, vou voltar para a Finlândia. E na hora ele já está... Então, o aeroporto... Né? Umas noções temporais, né? Para dirigir para tal lugar. Que eu falo, nossa, mas já chegou. Né? Enfim. Tem as suas marmeladinhas, suas coincidências. Tem, né? As coisas que você fala... Ai, meu Deus, que decisão. Mas, de forma geral, é uma série bem bacana. Que foi criada por uma britânica, na verdade. Tá? Ela é finlandesa, mas foi criada por uma série britânica. Se você gosta de suspense, de crime, no ar, né? Nórdic no ar, só que sem neve. Porque é no verão. Finlandês. E no verão grego. Aí, imagina, no verão grego, todo mundo está suado e tudo, né? É bem interessante.